A prefeita Rosana Martinelli entregou sexta-feira a mais nova unidade de ensino voltada ao atendimento de crianças da educação infantil. A escola municipal EMEI Tatiana Belinque vai atender em torno de 400 crianças com idades entre 4 e 5 anos no bairro São Cristóvão. É muito importante porque nós precisamos colocar e dar educação. É uma prioridade nossa do governo a educação. Então nós estamos nesse foco, toda a equipe, o objetivo principal nesse primeiro semestre é colocar o maior número de crianças em sala de aula. Então nós estamos conseguindo, zerando em vários bairros, a nossa grande demanda principalmente na questão de vagas para as creches. Então aqui nós estamos atingindo mais um objetivo nessa região aqui do São Cristóvão com essa unidade Tatiana, acolhendo mais 180 crianças aqui. e com possibilidade de expansão. Então nós estamos chamando os professores de concurso e também está aberto as inscrições para que a gente possa acomodar o maior número possível de crianças nessa região. Estamos extremamente felizes, agradecidos, com a força-tarefa que a Secretaria de Educação está fazendo. Criada por meio de um decreto do Poder Executivo de abril deste ano, a escola funciona em dois prédios locados provisoriamente pelo município. O primeiro deles é o espaço onde, aos fins de semana, funciona a obra Coping do Brasil na Estrada Jacinta. E o segundo contempla um conjunto de salas do Complexo Catequético da Paróquia São Cristóvão. Nós entendemos que a igreja tem esse grande compromisso social de abrir os seus espaços para atender a demanda da sociedade. Nós não podemos deixar espaços tão amplos para serem utilizados apenas em alguns eventos. Então nós ficamos felizes com essa parceria e com certeza estaremos sempre abertos, ajudando no que for possível, para que também o poder público use esses espaços para o bem da sociedade como um todo, de um modo especial aqui à educação. Uma solenidade com a presença de representantes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, subsede de Sinop e comunidade local, marcou as boas-vindas e a ativação oficial da escola municipal.